Antes do mergulho, uma pergunta básica. O que a natação representa na vida dessas crianças? Tudo que é de bom, né? Eu faço muitos esportes, mas a minha preferida é a natação. A saúde, né? Faz bem a saúde, tem bastante exercício. Ai, uma carreira! Uma carreira que eu vou seguir. A modalidade tem significados variados para cada um dos 120 participantes da segunda etapa de intercentros de natação. Um dos destaques dessa edição foi o número de estreantes, como Carlos Eduardo Alves da Silva. Ele chegou em primeiro nesta prova de 25 metros de nado crawl. Carlos, qual foi o segredo para vencer ali na reta final? Não tem segredo nenhum, é você mesmo. Ficou nervoso com a estreia? Hoje é a sua primeira vez aqui? Sim, fiquei nervoso. Econômico nas palavras, o garoto de 9 anos foi uma aposta do professor Carlos Mourão. Ele é um menino que faz 6, 7 meses que está com a gente lá. Estava querendo vir já faz tempo, mas ele estava um pouquinho devagar ainda, agora começou a treinar. Aí eu coloquei ele e ele me surpreendeu em primeiro lugar. Agora, de uma forma geral, o que a natação muda na vida de tantas crianças que nós estamos vendo aqui hoje? Ela muda bastante, viu? A pessoa, olha, tem meninos lá que eles não saem do bairro, eles não têm onde ir, eles ficam o dia inteiro no centro comunitário. Para eles é uma coisa nova, eles vêm aqui, conhecem pessoas diferentes, lugares diferentes e tudo de bom para eles é a natação. Além da socialização entre as crianças, o evento é encontro de família. O guarda municipal Arantes, de folga, deixou a fada de lado para prestigiar o filho Murilo. É legal participar, né? E mesmo se eu chegar em último, é legal participar. É, acho que todos os pais têm que fazer isso daí, incentivar o filho, né? É importante, acho que eles é competir, do que está fazendo aí, mexendo com droga, fazendo outros delitos na rua. Então isso é importante, incentivar o filho, por mais que eles cheguem primeiro, segundo, mas todos os pais incentivam o filho a praticar esporte. Vocês estão morrendo de pressa porque ele vai agora se dedicar a outro esporte, é isso? É, ele joga futebol, ele é a Copa Real pelo sindicato, né? Acho que é contra o Bragantino agora, 9 e meia, não sei ter Pinóquio lá. Pai e filho tem pressa para ir embora e seguir a maratona expoativa, mas a disputa entre 700 comunitários na piscina do Centro Aquático Alberto Savoy continuou. No rosto, a expressão de concentração revela o quanto as crianças levam a competição bem a sério. Na piscina, as crianças ficam tensas para a prova, mas aqui do lado de fora, com a torcida, a tensão não é diferente, não é mesmo, Dona Maria? Como é que foi torcer pelo neto Natan Henrique? Foi muito importante eu torcer por ele, é a primeira vez que ele veio participar, mas eu estou muito feliz. Ele chegou em quarto lugar e eu espero que na próxima ele cheguei, pelo menos em segundo lugar. Agora, véspera de dia das mães, dizem que vó é mãe duas vezes, é um presentão para a senhora? Para mim é, é um presentão muito grande. E também o avô, Virgolino Alves, veio prestigiar o neto. Qual a mensagem que o senhor deixa para o neto, aproveitando aí a câmera do segundo esportiva? Com certeza, minha filha, a gente fica muito alegre, é uma alegria imensa que a gente tem. A gente poder vir aqui participar, ver o neto da gente, assim, nessa prova aí, que tem uma benção, né? A gente fica muito alegre, é uma alegria imensa. Eu não sei dizer para você o tamanho da alegria, porque é imensa, é grande a alegria. A alegria também é nossa, que voltamos lá para a piscina para conferir o resto da competição. As crianças enchem seus familiares de alegria e deixam os organizadores orgulhosos. Nós estamos com aproximadamente 40 crianças que já estão em fase de treinamento com o Rossano no GRAM. Mas temos também no nosso clube, crianças que saem daqui, estão com a Eliana lá. E nas nossas escolinhas aqui também, aqui, Alberto Savoy, está crescendo muito o número de crianças. E os destaques estão aparecendo aí, deixando a gente arrepiada, viu? Acho que vem campeão sério aí para a federação, para representar a Limeira em jogos regionais, em competições abertos, em competições federadas. Eu estou muito feliz. E não importa se essas medalhas representam a promessa de um talento ou apenas a doce recordação de um dia feliz. Aqui, todos carregam no peito o carinho pela natação. A woman on the radio 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 A woman on the radio